Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror, enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas, onde ninguém... Joga energia caralho, é semifinal nessa porra Filá da puta Tranquilo 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 Ó, 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 ó Ó a plateia aqui e vou deixar bem explicado Vou deixar bem explicado porque cê ficou desse lado Porque o seu nariz ele é muito grande Agora a história aqui na minha mente ela expande Por isso que eu explico aqui na moral Se você fica com seu nariz pra lá O busão acha que tá dando sinal, entendeu? Esse que é o estágio Ou então ele vai achar que é o bagulho do pedágio Vai ficar jogando moeda e você tem que olhar pra cima Porque sinceramente meu truta você não manda rima Espera, deixa eu encaixar nesse beat Sinceramente eu mando uma rima sem limite Eu falei pra você olhar pra cima Não olha não, eu sou cruel, não é prédio Mas o seu nariz arranha o céu Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Quer falar de sinal Ei, ei Aê, aê Quer falar de sinal Uma rima eu vou te assassinar Cê é tão respeitado quanto o sinal vermelho no GTAO Você apanha dó Sem maldade Cê vai ver o que é rima Sem futilidade Você gaguejou De você eu não vou ter dó Qual foi? Tá ligado das peias da Liga ZO Mas deixa eu voltar agora Fazer uma rima mais foda Quer falar deste lado? Eu tocava deste lado da roda Talmente da roda eu estava deste lado Cê não ganha nem se eu tiver chapado de deste lado Aê, eu faço improvisado amigão Cê sabe que a rima agora eu fiz a milhão Nossa, essa aqui é a pegada Só fala de nariz Pensei que o assunto de Pinocchi era da batalha passada Barulho pra cima do Christian Barulho pra cima do Leozin Christian Leozin 1 a 0 Leozin acertou Barulho pra cima do Rua Cão, Arasters Uou 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 SE Se liga no papo moleque agora você vai estar fodido porque você quer falar de sinal agora eu vou te deixar demitido falei te destilado agora rimando você é comum na fruta eu sou 51 minha vitória é absoluta então tô rima pra caralho moleque se liga na frente porque você quer fazer o freestyle mas sua rima não é bonita cê tá de óculos se toque cê passou a visão mas pelas suas imigraçadinhas tô achando que você não passou não eu ia te passar a visão mas eu vi que você não vai estar encaixando porque mesmo dizem encaixando no beat agora eu vou ter que seguir massacrando sem ideia pra fazer ataque normal acabar criatividade mas leozinho te bate cria uma atividade mas agora eu começo esse é o vício atividade te bater hoje esse é meu exercício 5 Você até falou, Leozinho, que você não tá chapado Você só chapa de chamito, um mais um, leite fermentado Mas não sei se você vai entender essa rima agora Por isso que eu vou chegando agora no hino Pode deixar aqui no plot, você não tem cacho na base Enquanto vou, você nunca vai passar de fase Você tenta encaixar perfeito no beat, só que você só bate agora na trave Mano, na moral agora, por isso que eu falo a sua cor Vai gente cavar, só tem ideia pra ataque Porra, isso a gente já esperava de você Porque você é um lixo, mano, na moral, eu chego no compromisso Sinceramente, meu truta, agora aqui eu chego no serviço Por isso que eu chego agora, mano, aqui no caminho Não preciso acelerar, forçador, porque lento eu encaixo certinho E nós para a votação Barulho pras rimas do Leozinho Barulho pras rimas do Cristian Leozinho Cristian Deu mais gente pro Leozinho, mano Acho que deu mais gente pro Leozinho Mão pro Leozinho, família Regra, mão pro Leozinho Regra as mãos pro Cristian, família Deu Leozinho, família Demorou, Leozinho pediu terceiro aqui, mano É isso mesmo, caralho Aí, mano, o cara achou que perdeu, mano E quer terceiro round, certo? Isso é uma atitude nobre, mano Não esperava Mas é isso, caralho Vamos pro terceiro round, então Bateu Bateu o corpo Sua viagem quer falar de levada, lembra até do Freud Só que hoje eu te não catei e nem sou o Floyd Meu mano, na moral, agora aqui você é cuzão Cê não passa do McGregor, só é um falastrão Demorou, foi a falar do Freud E essa aqui é a timing Vai fazer uma diz pra você Chama eu e presto as punchline Mas na nada Eu tenho conceito Eu tenho uma chance pra você no terceiro E cê ainda não rimou direito Tá, você fez isso de composta Sinceramente, meu truto Agora o freestyle aqui é lógico Sabe por que agora eu explico pra tu Você é o Freud, você fez o som Só que engraçado, quem se destacou foi o Santizu Não, quem se destacou não foi o Santizu Quem se destacou na guerra da aldeia fui eu No caso não foi a de Santoriu Mas calma aí, eu errei na rima Freud, você manda mal Eu te bato, fica de cabeça baixa Vai ficar antissocial Sim, suave Sinceramente, agora eu vou chegando Aqui eu não bato a nave Eu não entendi essa muito do antissocial Só que eu acho que aqui na roda Você passa mal Você é antissocial, agora some Cara de nerd, óculos O Christian é o Forever Aloni Você some aqui na roda Você não põe homem Irmão, sai fora Porque cê não é foda Não, não é Forever Aloni Cê tá puto, pequena, novinha Você fica na friendzone É tipo, é tudo relacionado É só você raciocinar Não sei se essa história na sua mente Agora você vai montar Mas você ficou bravo Porque não soube obter Nem Freudzone não conseguiu Nem amigo cê conseguiu ter Mais uma de Freud Que agora eu vou ter que te explicar Eu vou chamar o Rai-Lo Que se atropela de Jaguar Que merda Barulho pras rimas do Christian Barulho pras rimas do Leozin Barulho pras rimas do Leozin Barulho pras rimas do Leozin